11 horas e 32 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando a gente, pra cá, assim, isso, você que tem do outro lado acompanhando a gente, fica participando com o nosso WhatsApp 991537959 e o nosso telefone que estão, quem tá no telefone hoje, diretor? A Ingrid Formoso, a Formosura, hoje tá no telefone 33073951. A Formosura é o pai, ela é a Formosura. A Formosura é a Formosura, não, 33073952. Vamos lá, minha gente, vamos lá falar sobre a reforma administrativa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Essa reforma pode prejudicar as ações do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. O assunto foi discutido ontem no IMPA e os pesquisadores estão extremamente preocupados, porque tem muito pesquisador antigo e que pode ter muito prejuízo nessa história toda dessa reforma do Ministério da Ciência. Vamos acompanhar na tela? A comunidade científica está preocupada. Seu Basílio trabalha há 35 anos no IMPA. Ele é pesquisador em dinâmica da madeira e possui vários projetos em andamento. Com a reestruturação do Ministério da Ciência e Tecnologia, ele teme ficar sem recursos. Se não há dinheiro, não tem como sustentar uma estrutura grande. Então, essas reduções é que têm que ser negociadas e, lógico, vai haver mais dificuldade. Contados, por exemplo, se tem uma redução de uma secretaria no Ministério, é lógico que isso aí vai ter mais dificuldade de interlocução. A reforma quer diminuir o número e a finalidade das secretarias e remanejamento, além de acabar com as gratificações para cargos de confiança, os chamados DAS. E para discutir as propostas, os pesquisadores se reuniram em um seminário na manhã de hoje. A reunião contou com a presença do diretor de assuntos estratégicos da Associação Nacional de Servidores do Ministério. Um enfraquecimento do Ministério enquanto órgão executor dessas políticas. E isso arrebate nas suas unidades de pesquisas, incluindo nelas o IMPA. Um dos problemas principais aqui do IMPA em relação à reforma administrativa é a falta de reposicionamento dos cargos, principalmente de servidores. Hoje, 35% dos pesquisadores já possuem mais de 30 anos de experiência, ou seja, já estão prestes a se aposentar. O IMPA, na verdade, seu quadro envelheceu. Não há uma reposição dos quadros. Pesquisadores que iniciaram cientificamente no final da década de 70, hoje, na ciência, eles já estão se aposentando. Um abaixo-assinado deve ser feito para questionar as decisões da nova reforma do Ministério. Tem que se discutir, principalmente tem que se conversar com as pessoas. A gente sabe que muitas dessas reformas estão acontecendo nesse período do ano devido à crise nacional, à crise mundial e, consequentemente, a piorar dessa crise dentro do Brasil por causa das centenas de escândalos de corrupção que a gente teve, os desvios de dinheiro que a gente teve, infelizmente, dinheiro público que era para ter investimento na educação, na saúde, na ciência e na tecnologia e que não foi investido porque foi para o bolso de poucos. Então, a gente discute isso aqui, porque olha só o que se está tratando aqui, está se falando de salário, está se falando de vencimentos e essas pessoas serão prejudicadas. E tem uma diferença aqui do Ministério da Ciência e da Tecnologia e, consequentemente, o nosso Instituto Nacional de Pesquisa, que quanto mais antigo o pesquisador, mais experiência ele tem, mais sabedoria ele desenvolveu e muito mais coisa ele tem para ensinar. Então, essas pessoas precisam ser valorizadas. A gente não pode simplesmente ignorar isso e achar que eles não têm a importância devida, eles têm e precisam ser valorizados. Então, é preciso se discutir direitinho isso com os trabalhadores, com os pesquisadores, com os funcionários federais, para que se chegue a um consenso que seja bom para todo mundo. A economia que se tem que fazer é economia em todos os ramos, em todos os pontos da casa, em cada área, em cada cômodo, mas tirar salário não dá para tirar. É importante que se diga isso. E salário entenda-se, claro, os vencimentos previstos na admissão do concurso, quando você assume o cargo, e vencimentos a título de remuneração por comissão. Tudo isso é discutido e tudo isso precisa chegar a um consenso. 11 horas e 36 minutinhos. Vamos continuar falando aí sobre pesquisa, ciência, vamos falar de peixe, e vamos falar, claro, dos nossos pescados, nesse período aí que está faltando 10 dias só para a Semana Santa e a procura por peixe nas feiras da capital ainda é fraca, ainda reflexo da economia. Mesmo nesse período aí, os feirantes esperam que tenha um aumento, pelo menos lá para a quarta ou quinta-feira, viu? De até 12% nas vendas, mas ainda assim, em comparação com o período passado, nesse mesmo ano, eles estão vendendo pouco. Vamos acompanhar na tela? Coloca para mim. Nas feiras, ele é um dos mais procurados. Está com calma, mas está novo. Já esse comerciante não dispensa um bom pacu, mas teve que pesquisar bastante para encontrar um preço mais em conta. É porque eu gosto, e graças a Deus posso, mas é muito ruim. 20 sardinhas pequenas por 20 reais. Além do jaraqui do pacu, muitos outros peixes, como a sardinha, a aruanã, que estão na época da reprodução, mas com a venda liberada, não tem faltado nas feiras da capital. O movimento já é grande, mas o lucro ainda é pequeno. Peixe tem confartura, mas apesar da Federação de Pesca do Amazonas registrar um aumento de 12% na procura, os feirantes sentiram uma pequena queda nas vendas com relação ao mesmo período do ano passado. E a expectativa é que melhore com a aproximação da Semana Santa. Se as vendas ainda estão abaixo do esperado, o jeito é apostar nas promoções. Na banca do Gilberto, são dois tambaques, o preferido da mesa do amazonense, por 25 reais. Porque ainda está um pouco longe da Semana Santa, mas no dia mesmo, quarta e quinta-feira, a gente vende bem. Em média quanto? Chega a vender uns 300 peixes no dia. Cada colega de trabalho chega a vender essa faixa. A média de preços varia de 20 a 250 reais, como esse tambaqui gigante que dá água na boca só de olhar. A Lidiane peixinchou e conseguiu comprar o peixe preferido dela, mas barato. Vou comprar um peixe de 35, custa 40 reais, mas ele vai me fazer 35. Mas tem aqueles que não reclamam do movimento. É o caso desse feirante. No ano passado o cara vendia 300, 400. E esse ano? Esse ano eu estou vendendo, aumentou, né? Estou vendendo 600, todo dia. E para quem prefere um peixe mais sofisticado, como um bacalhau, feito com o famoso pirarucu da Amazônia, o preço baixou em relação ao ano passado. Chegou a custar 30 reais o quilo. Hoje está 20 reais o quilo. Todos os dias, 120 toneladas de peixes são distribuídas aqui na cidade. A sugestão dos feirantes é que os consumidores aguardem a Semana Santa para encontrar aquele pescado mais fresquinho. Mais fresquinho e a gente espera que a população vá realmente à feira e que faça a compra dos pescados. Eu acho que tem economia que não dá para fazer. Peixe não pode faltar na nossa mesa. Por ter muito mais saúde, por ser muito mais saudável do que a carne e do que o frango, né? Eu acho que o peixe sempre tem que ser a primeira escolha. E nessa época do ano é óbvio que muita gente vai à feira sim para fazer a compra do pescado, porque ninguém admite comer carne na sexta-feira santa, né? Só que quem não tem, não acredita em nada mesmo, aí come a carne lá, porque aí não se incomoda com nada. Mas quem tem a crença, né, nesse dia tão importante, vai com certeza absoluta comprar o peixe para comer na sexta-feira. Então, feirantes, muita calma nessa hora, porque vai dar tudo certo no final. Quarta e quinta-feira vai dar uma deslanchada aí e vai dar para melhorar um pouco esse bolso nesse período complicado da economia. São 11 horas e 40 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, atenção! Peguem suas bermudas, peguem seus calçados, que vamos assistir uma matéria muito legal lá do Educando, na zona sul da cidade. O Educando foi palco do Jogo 10 Estrelas, torneio que trouxe equipes dos anos 90 de volta às quadras. É, e eles não fizeram feio não, fizeram bonito. Vamos acompanhar, coloca na tela. A noite foi de comemoração e homenagem. Todos aqueles que você, com muito carinho, cuidou, nos direcionou na época do nosso futebol de salão. E hoje nós resolvemos fazer, então, essa homenagem a você. Seu Guimarães foi um dos criadores do time do Santos do bairro Educandos. Inclusive, o Santos também teve jogadores que atuaram no futebol de campo, e principalmente no futebol de salão, onde ele revelou muitos jogadores. O homenageado da noite estava emocionado e ali ele estava se reencontrando com antigos amigos. Estou no meio daquelas pessoas que estão no meu coração, ofereço o meu coração e agradeço a satisfação que eles estão me apresentando hoje à noite. Enfim, eu me sinto feliz. O Conselho Comunitário promoveu o torneio para relembrar a tradição do futebol no bairro. Reunir esse pessoal da antiga, do futebol, que se dedicou tanto e que colocou, inclusive, o Educandos na esfera nacional. O bairro do Educandos é um dos bestos do futebol amazonense. Aqui surgiu o time do Santos Futebol Clube e daqui também saíram grandes nomes para o futebol internacional. E a intenção do Conselho Comunitário com esse torneio é trazer essa nova geração de jovens para dentro das quadras. E a velha guarda do futsal estava empolgada com o torneio. Esse Santos que hoje está aí, o pessoal aí tudo na velha guarda, mas ainda em ponto de bala jogando futebol com a gente. É um privilégio de estar aqui, participando desse evento, dessa brincadeira com nossos amigos. E no fim de tudo, a expectativa é incluir através do esporte toda a comunidade. Vamos lá, minha gente, agora eu vou conversar com você que está incomodada com aquela gordurinha. Diga adeus à gordura localizada com o Imecap Redutor de Medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu tinha problemas com gordura localizada na região da barriga e pneuzinhos. Usei diversos produtos e não deu certo. E uma amiga me indicou Imecap Redutor. Adorei, comecei a tomar as cápsulas, a passar o creme. Em poucas semanas comecei a ver o resultado. E estou adorando e vou continuar usando com certeza. Viu? Imecap Redutor é um tratamento completo para redução da gordura abdominal e dos quadris. Imecap Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres. Viu? Atenção aí você que está aí sentado com aquela barriga de cerveja. Vamos lá usar Imecap Redutor, hein? O creme elimina a gordura localizada. É esse aqui, olha. E as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas jogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 11 horas e 43 minutos, eu quero ver esse jogador de futebol. Não é aquele jogador só de fim de semana, não. É jogador de futebol que treina forte. Jogador que está treinando há seis meses, é. O pessoal lá do Unidos da 5, é isso aí. Unidos da 5 está treinando há seis meses para o desafio de 2016, que vai acontecer amanhã, dia 12. E presta atenção no campo do 3B, na Aparecida, a partir das três horas da tarde. Tem um vídeo, é? Mas o rio do aparece nesse vídeo? Quero só ver. Roda esse, eu quero, tô curiosa para ver esse vídeo. Esse vídeo eu não vi antes do programa começar, não, hein? Solta o vídeo aí. Vem, vamos lá. Sabe por que que tá um negócio assim no capricho, minha gente? Olha essa chamada. O Hildo, que é o nosso diretor de arte, não é designer. É o nosso diretor de arte. Tá aí, olha, o pessoal dele tá aqui rindo, olha. Bem feito, quem mandou tu não vir aqui junto comigo? Olha, o nosso diretor de arte, não é designer, vai participar desse jogo ativamente. Tá treinando junto com o pessoal há seis meses. O bicho tá só win, perdeu até o pingo já. Olha só, os jogadores passaram seis meses treinando e prometem muitos gols. Desafio 2016 Unidos da 5 versus POV. A partir das três horas da tarde no campo do 3B Aparecida, eu quero mandar um beijo especial pro Julião, que é o dirigente lá do Unidos da 5. O Hildo mandou esse beijo pra você, Julião. O Hildo mandou. Pronto, beijo dado. Missão dada é missão cumprida, meu caboclo. 11h45, fecha aqui na 1. Chegou aquela hora em que eu posso acessar o WhatsApp e ninguém vai mandar eu sair. Coloca aqui pra mim o WhatsApp. Esse é o nosso WhatsApp, 991537959. Criançada preparada pra ir pra escola e a tia Márcia lá no fundo. Olha, é isso aqui que eu falo, minha gente. E quem é essa coisa fofa? Ótima tarde. Peixe, vamos ter peixe. Come peixe aqui em casa. O pessoal vai ter peixe lá na casa. Isso aqui tá até com a toalha enrolada na cabeça. Presta atenção, acabou de tomar banho. Olha, estavam vendo a matéria do peixe na mesma hora. Quero lembrar pra vocês que esse nosso WhatsApp bomba. Bomba. Você acompanha aqui que vai atualizando o tempo todo e vai chegando uma mensagem atrás da outra. O nosso WhatsApp é 991537959. Todo mundo assistindo o programa agora, neste momento. E já mandando a sua foto, já mandando o seu vídeo, já mandando a sua denúncia. Lembrando pra você que tá aí do outro lado, isso é uma borsalidade, né? Manda um beijo pra Fernanda, pro João. Vai mandar um beijo pra Fernanda e pro João, Josemar. Ô, meu Deus do céu. Olha aí, as duas já apareceram, essas duas, hein? Tudo bonitinho, indo pra escola, show de bola. Vai colocando várias fotos aí. Lembrando pra você que tá aí do outro lado que você precisa também mandar sua denúncia, viu? A gente tá aqui ligado com o WhatsApp. Isso aqui é peixe, viu? A televisão tá pegando. Olha só o tamanho desse peixe. Isso é, rapaz. Como é, menina? Olha aí, meu irmão. Eita, que vai ter muito peixe nessa casa, né? Corre a foto, corre a foto. E olha só, gente, manda foto também pra gente das denúncias da sua casa. Se a rua tá ruim, infraestrutura, saneamento, tudo isso, viu? Tudo em tempo real. Você tá conferindo aí que eu tô com a mesma roupa que tá aparecendo na foto. Olha a matéria do peixe aqui, ó, da Semana Santa. Pessoal batendo foto lá na despensa. Organizando aquela despensa, viu? Legal pra ti também, bonitinho. Show do papai. Ô, gostosura. Coisa mais fofa desse mundo. E essa aqui também, uma graça. Linda, todo mundo participando do programa da comunidade. O nosso WhatsApp está conectado com você 24 horas por dia, 7 dias da semana. 11 horas e 48 minutos. O nosso WhatsApp também vai servir pra você. Pra você. Pra você que não tem namorado. Pra você que não tá com cabelo legal, não tá com a maquiagem legal. Pra você que acabou de separar e tá querendo já andar com essa fila. Andar com essa fila e você tá precisando daquela ajuda e quer ficar bonita. Quer dar uma arrumada. E você, pra poder arrumar o namorado, porque a fila anda. Se o caboclo que tava com você não te valorizou, você vai encontrar quem valorize. Não se preocupe, a gente vai dar um jeitinho nisso. A gente vai dar uma ajudinha pra você que tá do outro lado. Você, preste atenção nisso. Olha a trilha sonora que o Ricardinho coloca pra gente. Aumenta esse som, Ricardinho. Uma coisa muito romântica, gente. Ok, olha só. Você tá aí do outro lado, tá sem namorado, tá solteiro, casamento acabou, tá querendo dar uma melhorada no visual. A gente vai te ajudar. A gente vai ajudar você a conseguir um namorado e ficar um pouquinho, ficar mais bonita pra esse namorado e pra esse compromisso, hein. Mande sua foto dizendo, tô sem namorado, tô querendo arrumar minha vida, tô querendo arrumar um parceiro, tô querendo arrumar um gato, um boy magia. E pros meninos também. Os meninos tão querendo arrumar uma gata, a mulher da vida deles, a tampa da panela. Não pode dizer não, né? Não, né? A banda da laranja, foi isso que eu falei, né? O namorado parte, né? O companheiro ou a companheira. Manda uma foto ou faz um vídeo. Eu quero participar dessa participação, eu quero fazer essa participação no programa. Quero melhorar o visual pra poder arrumar o amor da minha vida, encontrar o amor da minha vida. Mande pra participar, que a gente tá abrindo aí essas inscrições pra você que tem do outro lado e quer achar o amor da sua vida. Seu parceiro ou sua parceira. É pra homem e mulher, hein. Você que tá aí achando que tá um pouquinho maior, não tá conseguindo combinar roupa, sapato. Deixa que a gente vai dar um jeito, vai quebrar esse galho. Então você manda também a sua foto. 991-53-79-59, dizendo agora. Agora eu quero arrumar um namorado e agora eu quero arrumar uma namorada. Vai dar tudo certo, porque meu namorado me deixou, minha esposa me deixou, meu marido me deixou. E agora, o programa agora vai te ajudar. Presta atenção, hein. 11 horas e 50 minutos. Felipe, tu já tem namorada? Já tem, né. Mas aí ninguém precisa não dar um negócio, não dar uma resolvida aí, né. Ninguém precisa não, né. Só canta mesmo. Vai cantar. 11 horas e 50 minutos, a gente vai pro rápido intervalo. E você que tem do outro lado, fica com Felipe Salles e Forró da Piração. E você que tem do outro lado, fica com o som do seu paridão. E você é forró da piração? Vai! Mais uma do CD, hein. E aí, meninas. Atenção, meninas. Mas ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce. Ela desce, ela desce, ela desce. E as forciantes, ela desce. Foi o clube Felipe Salles e Forró da Piração. Bora pro ferro, galera. Vamos lá. Atenção, meninas. É de vocês. Vamos lá. Aqui, ó. Olha aqui, atenção, mulherada. Olha, vai ter competição. Disputa de bombom e bota a mão no paredão. Atenção, mulherada. Olha, vai ter competição. Disputa de bombom e bota a mão no paredão. É o negócio. Tá preparadas? Vamos dançar. Medição no paredão. As forciantes em nós. Mas ela desce, ela desce. Vamos. Vai. Ela desce, ela desce. As forciantes em nós. Ela desce, ela desce. Ela desce, ela desce. As forciantes em nós. Ela desce, ela desce. Eu disse que ela desce, ela desce. Sabadeu tem boteco dos vips. Tamo junto. Ela desce, ela desce. Ela desce, ela desce. Isso é forró da Piração, meninas. Panta pegada do frente. O crescimento hora, cabaleleira. Salgadinho da Tia Lulu. Bora Tia Lulu. Bora Tia Lulu. Bora Bruninha. Aqui ó. Olha que atenção mulherada. Olha vai ter competição. Disputa de bombom e bota a mão no paredão. Atenção mulherada. Olha vai ter competição. Disputa de bombom e bota a mão no paredão. E agora? Estão preparadas. Vamos dançar. Medição do paredão. As forciantes enlouquecem. Ela desce, ela desce. Ela desce. Ela desce. As forciantes enlouquecem. Ela desce, ela desce. Ela desce. Ela desce. Ela desce. As forciantes enlouquecem.